Música Tenho passado que nem gosto de lembrar Tinha uma esposa e uma filha e tinha um lar Eu era um homem com alma sem ferida Mas o destino quis mudar a minha vida É uma tarde de regresso ao meu lar Não encontrei a mulher que eu mais amei Partiu com o outro sem me dar explicação Levando a filha tudo aquilo que sonhei Hoje ferido pela faixa da traição Quanta revolta atingiu meu coração Não suportando a dor que em meu peito existe Não fiz gança, mas tornei-me um homem triste Um homem triste sem parentes e amigos Cheio de destino, cheio de amor, cheio de ilusão E pela minha amor levanta a minha cruz Em minhas trata só existe solidão Música Você tem que ver Dê alguma coisa de poder Isso é muito Dê alguma coisa de poder